Mas rapaz, agora tudo é Big Brother, né? A sociedade que assiste um programa desse tem que merecer o que passa. O Brasil tá lascado! O Big Brother Brasil é um reality show bem polêmico que divide opiniões o tempo inteiro. Há quem assista 24 horas por dia e não perde um meme sequer. Por outro lado, o programa é detentor de uma série de haters que atacam a todo momento. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Por isso, recordes ano após ano do número de patrocinadores com cota de até quase 92 milhões de reais. E você, quer aprender mais com o marketing no BBB? Vem comigo depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao Sebrae Talks, o canal de conteúdo do Sebrae no YouTube. Meu nome é João Eduardo, sou professor, ator e influência nas redes sociais. E eu quero mostrar pra vocês todos os ensinamentos que o BBB nos traz sobre o marketing. Bom, e pra começar a gente pode falar sobre o marketing de influência. O BBB é um reality show de TV aberta, ou seja, tem um modelo bem tradicional. Mas em 2020 foram colocados dentro da casa influenciadores de nichos bem específicos. Magia, moda, beleza, comédia. E isso foi sensacional. Inclusive, ganharam até um título no Guinness Book de programa que recebeu a maior quantidade de votos do público. O modelo do seu negócio também é tradicional? Quais ações você realiza pra poder alcançar um público nas suas redes sociais? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero dar uma olhada, viu? Bom, e a segunda lição que a gente pode aprender é sobre engajamento nas redes sociais. Engajamento. Já faz um tempo que essa é a palavra-chave do marketing, né? É porque é a forma que o público tem de se conectar com a marca através de diferentes ações. Seja um clique, um comentário, uma curtida, até mesmo um compartilhamento. Bom, mas falando de Big Brother, as ações de engajamento são muito bem planejadas. As especulações pra saber quem serão os participantes que vão entrar na casa. Vários colunistas, páginas, postam antecipadamente alguns nomes do camarote. E o próprio Boninho mesmo entra nas redes sociais pra poder desmentir, dar alguma dica. Isso faz com que a gente queira pesquisar e saber tudo sobre o programa antes mesmo dele começar. Isso é o quê? Engajamento. Um outro exemplo é a estratégia utilizada na divulgação do nome dos participantes. São postados aos poucos, bem devagarinho, ao longo da programação inteira do dia. Isso faz com que a gente fique atento na tela da televisão, na tela do celular, querendo saber quem são esses novos participantes. Ou seja, traz mais engajamento pro programa. Por parte dos brothers, não é diferente, tá? A ideia é levar um público que já é fã do reality pro perfil do participante e chegando lá ser bombardeado por posts muito interessantes e de linguagem simples e leve. Quem fez um bom uso disso foi Bianca Andrade, a famosa boca rosa. A sister faturou três vezes mais nos produtos da sua linha, tendo um faturamento de 120 milhões de reais na pandemia, viu? Tudo isso graças a muita dedicação e muito planejamento, que inclusive é o nosso próximo tópico. Planejamento é a chave. A atriz, cantora e agora faz questão de dizer que a ex-BBB Manu Gavassi usou e abusou do seu planejamento. Bem antes de entrar na casa, Manu gravou diversos vídeos e tirou várias fotos com roupas que ela usou dentro do próprio confinamento. Manu também decidiu optar pelo humor. Ela fingia que estava dentro de um retiro espiritual. Isso fez com que trouxesse uma grande parte do público pro seu perfil. Isso não foi ruim não, viu? Rendeu pra Manu Gavassi terceiro lugar no programa e mais de 15 milhões de seguidores nessas redes sociais. Resumindo, tem muita gente ganhando com o Big Brother, seja participante, patrocinador, até a própria emissora. E você não precisa e nem vai ficar de fora dessa. Então não se esqueça, o Big Brother é um dos assuntos mais procurados durante o início do ano. E você pode entrar nessa onda de engajamento fazendo posts descontraídos atrelando o reality à sua marca. Use e abuse das hashtags mencionando o programa. Isso vai te ajudar bastante. Fiquem muito ligados nas roupas, acessórios, comidas e nas músicas que tocam lá dentro. Elas podem ficar famosas aqui fora, viu? Um exemplo clássico disso é a música Deus Me Proteja, de Chico César e Dominguinhos, que foi cantado na voz do Fenômeno Juliette. A Cícer não deu nada mais, nada menos do que 5 mil por cento a mais de pesquisas dessa música no Google. E eu fui um deles, obviamente. Os picos de audiência acontecem em dias de prova do líder e paredão. E é nesse dia que você precisa agir. Faça promoções, caixinhas de perguntas no seu Instagram. O Big Brother mesmo faz isso. Ele quer sempre saber a opinião do público. Até porque é ele que decide quem é que fica e quem é que sai, né? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos. Ah, e me segue lá no Instagram e no TikTok também. Arroba J.E. Machado G. Um beijo e até a próxima. A segunda lição é sobre engajamento nas redes sociais. Engajamento. Eita, engasguei. Misericórdia. Eu bebi minha água. Jesus. Linguagem simples e leve. Esqueci. Quem fez um bom uso disso foi a Sister Briana... Brianca. A Sister arrecadou mais de 3 vezes... Ih, meu Deus. A Sister arrecadou 3 vezes mais. Manu também optou pelo usar no humor. Usou e abusou muito no humor. Ah, porque ela dizia... Uh, que mito que eu bolei tudo.